Olá, muito boa tarde pra você, é hora de falar de esporte aqui no Jornal do Meio Dia. Mais uma derrota para a coleção havaiana. O time de Floripa encerrou a participação no campeonato perdendo para o Internacional de Lages na Serra Catarinense. Na Serra Catarinense, o Havaí precisava encerrar o retorno com pelo menos uma vitória. E mais uma vez a vontade ficou no passado. O Inter de Lages fez valer o mando de campo. Renato Camilo abriu o placar de cabeça. O Leão até tentou mudar a história do jogo. Mas no vacilo da zaga havaiana, Hevson, de pênalti, deixou o marcador. Com o resultado, o Havaí chegou à décima derrota em 11 jogos disputados.